Meus queridos, tudo bem? O Vida Sonora vai ao ar agora e hoje é um programa bem especial onde eu quero falar sobre silêncio. Eu tenho aqui, já tem um tempo, talvez uns aninhos, vindo aqui toda semana para a gente conversar sobre o impacto do som no mundo, nas marcas, de como essa interação da música se dá, essa interação sonora e paisagem sonora. Falamos muito de metrô, falamos de cases mundiais, falamos de coisas mais científicas, vamos dizer assim. E foi um período, tem sido um período muito interessante. Só que diante a essa pandemia, gente, eu venho aqui falar sobre silêncio e vou silenciar também por um tempo. Bom, a gente observa o movimento mundial, a noite, o dia, o som e o silêncio. A música não é absolutamente nada sem o silêncio. Uma fala sem as suas devidas pausas, ela não é absolutamente nada. O silêncio é fundamental para a gente se fazer ouvir e para a gente mergulhar no nada. Eu falei de futuro o tempo inteiro e eu tenho atuado o futuro o tempo inteiro desde que eu comecei a agência Zana. E essa experiência, ela tem sido maravilhosa porque, por exemplo, cases como o metrô do Rio de Janeiro, o VLT, todos os aeroportos da Infraero, a Marca Viva e tantas outras marcas que a gente colocou no ar, foi dizendo e informando para a gente que olha como é que o mundo pode ser muito melhor. Olha como é que a gente pode preparar um futuro melhor para a gente. Então, eu falei disso o tempo inteiro e agora esse futuro chegou. E aí, cabe a nós saber o que fazer com a ferramenta do Sound Branding ou não. É uma escolha das marcas, do planeta, das pessoas que estão por trás das marcas. Então, assim, eu queria deixar compartilhada com vocês aqui nesse vídeo de pausa, de silêncio. Não estou dizendo que eu não vou mais voltar aqui para falar do Vida Sonora, mas eu estou precisando de um silêncio para ouvir, para escutar. E aí, eu queria falar sobre pausa, sobre movimento. Então, a gente vem em um movimento muito forte e a gente continua, a gente continua sonorizando os metrôs, já está tudo voltando, os shoppings, as lojas e tudo mais. E temos marcas que estão, interromperam momentaneamente, mas que daqui a pouco vão sair, como a Sem Parar, a Cielo. A agência Azana continua em franca expansão. Mas eu estou precisando silenciar para escutar. E aí tem um... Eu fui buscar o significado de silêncio e aí é o seguinte, olha o que eu achei. Estado de uma pessoa que se abstém de falar ou produzir qualquer som. Sossego, calma, descanso, interrupção de discurso. Na música é a pausa. Indica o símbolo, né? Indica a pausa. E aí, gente, falando de conjuntura, o não saber do futuro, eu fico observando muitas marcas, muitas vezes falando muito e as pessoas falando muito o tempo inteiro. Eu acho que essa sensação do vazio, né? O não saber o que vai acontecer deve dar um vazio enorme. Dá um vazio, assim, de certa forma. E aí fica todo mundo falando muito. E eu resolvi deixar de ser uma dessas vozes a mais, pelo menos do ponto de vista da agência e do ponto de vista da cantora é falar bem menos e falar quando tiver, de fato, algo sonoramente, musicalmente relevante para colocar no ar, para encantar, para dar alento. Acho que esse medo da incerteza acaba gerando, assim, essa busca incessante por solução. Então, essa, definitivamente, é a conjuntura da comunicação. E eu vejo nisso muitas oportunidades. Assim, a música ensina para a gente sobre o silêncio, a hora de calar e a hora de só escutar. Né? A gente não consegue acessar o plano das ideias enquanto a gente está falando e procurando o que dizer. Eu acho que o que dizer tem que ser um impulso. e não uma forçação de barra que, necessariamente, a pessoa precisa se posicionar. Então, a gente aprende com a música que sempre antes, por exemplo, de um refrão tem uma pausa estratégica, dramática, interessante. Aí vem o refrão, né? Com tudo que... Com a sua... exuberância, vamos dizer assim. E a pausa, ela transita no nada. E o nada, ele pode morar muitas coisas no nada. O nada é um grande... É um mestre, né? É um senhor, vamos dizer assim. Ou uma senhora. Para a gente poder, definitivamente, acessar esse plano das ideias. Né, gente? E aprender com o vazio. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que a agência... Estou falando de vida sonora, de eu vir aqui para a gente conversar e falar sobre esse movimento de som no mundo. A agência vai pausar o vida sonora para a gente entrar um pouco nesse vazio. E... Não sei exatamente. Assim como todas as coisas a gente não sabe, né? A gente sabe de muito pouco. Mas... Vamos voltar quando a gente tiver o impulso e o desejo de, de fato, comunicar alguma coisa. Porque agora é hora da gente respirar e nos ofertar esse vazio interessante para escutar o que esse mundo novo quer dizer para a gente. O que se desenha nesse presente para que esse futuro chegue deslumbrante, maravilhoso. Tá, meus queridos? Então, a gente continua aí firme e forte, trocando ideia. Talvez eu venha aqui fazer umas lives com alguns parceiros e amigos. falar de possibilidades. Mas, enquanto conteúdo e legado, a gente dá uma pausinha. A gente já falou bastante o que é o sound branding, o music branding. Existe um livro. Então, eu acho que a gente pode definitivamente silenciar um pouquinho. Tá bom? Eu agradeço os ouvidos atentos até aqui. E vejo vocês ali na esquina. Já, já. Tá? e eu vou estar mais definitivamente, mais atuante, enquanto primeira pessoa assim, falando, no meu canal da cantora e compositora, que é no Instagram, arroba Zana Zana. Zana, vocês sabem que é escrito com dois N's. Então, vocês podem me seguir lá também, que a gente vai trocar muitas ideias ainda. Tá bom? Um beijo, gente. Muita música, muito sucesso e muito silêncio pra gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.